É o Vitinho Ferrari e o Bruninho Rodo becos e viela, mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, florinha de olho azul, e um e passa é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no barraquinho, mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater um arrel pra ela Fala, hoje ela vem me ver, eu vou bater um arrel pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar somente eu e você Rodo becos e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, florinha de olho azul, e um e passa é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no barraquinho, mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater um arrel pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você JV no beat, é o DG, é o DG E o batidão estrada JV no beat, é o DG, é o DG Só um minuto, só um minuto Pra me explicar, pra te falar Que eu ainda te amo, te amo, te amo Demais Que eu ainda te amo, te amo, te amo Eu estava no museu, mas seu presente é meu Nosso futuro tá nas mãos de Deus Foi ele quem escreveu TG E bate, 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 bate Batidão estona Acordei com a melodia nova na mente